Olá pessoal, bem-vindos ao canal Rafael Lorenzo. Hoje o vídeo é com o gameplay do boss titã do modo invasão aí dessa temporada, que é o Havik, é o titã Havik dessa vez, e eu vou mostrar aí pra vocês como derrotá-lo, ele mais fácil, e assim desbloquear essa skin dele aí, e mais esse equipamento aí, o capuz aí. O capuz não, esse turbante dele. Então é, são quatro rounds nessa luta contra ele, eu recomendo pegar a Ashura por causa do gancho dela, porque ela tem esse gancho muito grande assim, né, bom, é esse gancho com a espada, e eu tentei aí com outros personagens, mas com ela foi melhor. Foi mais rápido e mais fácil. Esse primeiro round não tem segredo, é tentar sempre manter perto dele, e dando gancho e soco, evitar de ficar com distância dele, porque aí se manter distância dele, ele vai mandar projéteis, que arrancam bastante energia, e você evitando isso, de ter distância desse titã, e sempre socar ele, você vai passar essa parte, os dois primeiros rounds, mais rápido, mais fácil. O que eu achei mais dificuldade foi no terceiro round, que é onde ele vai crescer, e aí que vai precisar mesmo da Ashura, desse gancho dela, tem alcance, maior alcance, porque ele vai ficar grande, vai ser no terceiro round, por enquanto é defender esses projéteis, que ganham bastante energia, e evitar de manter distância, porque se tiver distância dele, ele vai ficar sempre mandando projéteis. Sempre ir pra cima dele, dando voadora com soco e o gancho, e aí arranca energia mais rápido. Com a Ashura, ela arranca bastante energia, arranca mais energia, do que com os outros personagens que eu tenho dentro. Aí agora é o terceiro round, ele vai crescer, e eu vou explicar aí pra vocês, ó, já vai quebrando aquele escudo lá em cima, pulando e quebrando esse escudo. A hora que ele começar dessas pisadas no chão, tenta ficar atrás dele, sempre atrás, pra não receber essa pisada, e sempre dando gancho. E esse gancho da Ashura, ele é bom, porque ele é bem alto, né, tem alcance maior que dos outros. E ficar assim, sempre pra cima dele, evitar de manter distância, que é ele um dos projéteis. E esses projéteis, mesmo me defendendo, arranca bastante energia. E esse é o terceiro round, é sempre fazer isso, sempre ficar atrás dele, dando gancho. Aí depois vai pro quarto round, eu ouvi dizer que era o mais difícil, mas pra mim eu achei fácil, eu passei de primeira com a Ashura no quarto round. Eu tive mais dificuldade com esse terceiro round, porque essa pisada dele arranca bastante energia, e também ele recebe pouco dano. É uma parte bem demorada nesse terceiro round, mas dá pra passar de boa aí com a Ashura. Agora aí é o quarto round, é o round final, e aí fica assim, ó, é só defender e pular essa cabeça dele. E tem a pisada também, essa pisada você tem que sair debaixo dessa pisada dele, esse pezão. É mais é pular essa cabeça, desviar das pisadas, e esses socos aí é mais difícil pular. E é só desviar, porque ele mesmo vai recebendo, conforme ele vai socando, pisando, ele vai levando dano. Com a Ashura é bem mais fácil que com os outros, com os outros eu só consegui derrotar esse Titã com a Ashura. E agora aí uma demonstração aí da skin desbloqueada, a skin Titã, Ordem da Escuridão do Ravik. Eu achei ela simples, não achei muito nada de especial nessa skin, mas é legal ter ela aí, né, que é mais uma skin diferente aí pro Ravik. E agora um gameplay aí pra vocês verem melhor essa skin. E é isso aí pessoal, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Espero ajudar aí quem tá tendo dificuldade, como eu tive também no começo, mas depois que é só escolher a Ashura, que é bem mais fácil. E é isso aí, valeu a todos, muito obrigado a todos, até mais, valeu. Shang Tsung's laboratory. Your face is your fault. You won't get the best of me this time. Get over here! Come here! Get over here! Come 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 here! Tchau, tchau. Tchau.